Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Que eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trago pra vocês como seria os likes supremos no clássico Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bora Vamos lá Daniel Leite É uma escanagem bem 10 aí que falam que é muito bom Vamos ver como é que seriam aí os aliens Vamos Vamos Então galera, assim como nos outros vídeos que eu fiz Ah, o visual do Iron Force no clássico, supremacia no clássico Eu já fiz vários vídeos sobre isso, já virou uma série aqui do meu canal Assim como nesses vídeos, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o fanás feito pelo artista El Mike Eu vou deixar aí na descrição pra vocês conferirem mais trabalho do cara que ele manda bem Em que ele faz visual de aliens como se fosse no clássico, entendeu? É muito da hora Então chega de enrolação e vamos lá Começando aqui pelo besta suprema Assim galera, o nome certo é besta suprema, não besta supremo O correto de falar é assim, besta suprema Só que eu não tenho o costume de falar a besta Eu falo o besta, entendeu? Como vai se referir ao besta Então eu vou falar aqui o besta suprema Não a besta suprema, entendeu? É estranho eu falar o besta suprema É Mas desculpa aí galera, é que eu me acostumei assim Então, o besta suprema Não tem problema, não precisa nem explicar isso Ele tá num visual assim mais único, entendeu? Tipo ele não parece ser baseado nem no besta suprema do bem, supremacia Nem no besta suprema do albido, até porque o do albido não apareceu, né? Então, enfim Ele tá num visual assim bem mais único mesmo Bem primitivo, a gente vê aí pela expressão dele, né? Até as garras, assim, os dentes, as escamas nas costas Tão tudo detalhado assim E galera, o Derek ele falou que ele acha zoado o besta suprema falar Coisa que eu não acho, por causa que eu acho interessante ele falar Por causa que tudo a ver com essa coisa de evolução, entendeu? Tipo, na simulação do pior cenário Ele teve que evoluir pra aprender a falar Eu sei que tem gente que fala que não Isso aí é porque o Super Omnitrix corrigiu o bug ali Pra o besta poder falar Mas não tem nada a ver não Quando o besta virar a forma suprema dele O Super Omnitrix tá lá ativado, gastando energia Aí vai lá e corrige um bug Eu acho que o da imagem que ele mostrou antes aqui dessa Tá melhor do que esse aqui, mano Esse aqui tá muito simplesinho, sei lá O besta normal ele não fala, tá ligado? Aí não corrigiu o bug quando tá no normal, mas corrige no supremo O que é que tem a ver, tá ligado? Então, é não, é porque o besta supremo ele realmente Ele adquira a habilidade de falar Com a evolução, entendeu? E nessa fanata aí, realmente o cara conseguiu transmitir A agressividade do besta supremo Que nem na série, né? No episódio do Prisioneiro 775 sumiu Ele fala lá pra Gwen Que era pra recolher ali os restos do Prisioneiro 775 Dando a entender que ia matar o coitado, entendeu? Então o cara é agressivão, primitivo mesmo Nessa fanata aí, nem parece que ele evoluiu pra falar E sim pra ser a fera selvagem A besta indomável aí, entendeu? E ele também nem tá parecido com o visual do besta do Ben 10.000 Que a gente sabe que o besta supremo Ele é basicamente o besta do Ben 10.000 Só que pintado de vermelho Esse não, esse aí tá muito mais original E falando aqui no Ben 10.000 Pra gente parar pra pensar Como é que seria essa pegada de supremos no clássico? Seria usado pelo Ben 10 anos? Não Sabe por quê? Por causa que seria poder demais Isso seria demais pra uma criança de 10 anos O Ben 10.000 Já fica incomodado de virar supremo Ele se sente estranho Então imagina o Ben 10 anos Que quando ele vira fantasmático Tem que passar por aquela assombração Ele se sente todo incomodado A virar fantasmático Então imagina a forma supremo Um ser evoluído Milhões de anos teóricos O pior cenário possível Tem que passar por dor física e psicológica Ia ser poder demais Ele não ia aguentar, entendeu? Então o supremo seria um zazalei Pelo Ben 10.000 Não precisa do Ben 10.000 E quem 10, entendeu? Seria bem da hora ver o Ben 10.000 lá Tudo conentando Não precisa do Ben 10.000 Usando a forma supremo Seria muito da hora Mas vamos agora para o Rato Supremo O Rato Supremo Ele tá num visual baseado aí No Rato Supremo do albido E assim, galera Eu não gostei dessa cor da pelagem Por causa que parece mais um leão Não um tigre Só que faz sentido Por causa que o Rato Supremo É baseado no Kraven Que é um vilão do Homem-Aranha Se você gosta aí do Aranha Verso O Cérebro Espacial Ele fez um vídeo sobre esse Homem-Aranha Aqui, o Homem-Aranha De 2008 Vale a pena demais Você vê esse vídeo E o Kraven Ele vira um leão aí nessa série, entendeu? Aí faz sentido, entendeu? Ele parece aí com um leão Assim, em quesito roupa Nessa forma, ele não tá ali Com a roupa parecida com a do Kraven Que nem o Rato Supremo do albido ali Mas tá num pegado assim A cor do Ben 10.000 Entendeu? Preto com branco ali O visual tá legal E a pelagem lembra sim A do Kraven Então eu gostei demais Tá muito da hora Eco Eco Supremo Cara, meu Supremo favorito aí Muito da hora Eu gostei demais Assim, só tem alguns detalhes ali Que eu não gostei tanto Como, por exemplo O olho dele ali O olho dele Tá esbugalhado Isso lembra muito O Eco Eco do Universo É como se fosse O Eco Eco do Universo Ali na forma Supremo Do Ben Entendeu? E esses fiozinhos aí Me lembra mais O Eco Eco Supremo Do albido Aí no caso Eu não gosto Do Eco Eco Supremo Do albido Ele tem um visual Que eu acho feio Entendeu? Não é que nem O Supremacia não O Eco Eco Supremo De Supremacia É lindo demais Cara, muito lindo Pago pau pra ele mesmo O Eco Eco Supremo Do albido A única coisa que eu gosto dele É que ele usa as cabeças Como se fosse discos Aí... Tá, vamos lá Peraí É... Já tem um tempo Que eu não assisto O Ben 10 Esses aí Eu não cheguei Esse Supremo Esse último Do albido No caso É daquele Omniverse Que eu não vi Esse daqui é do Omniverse No caso É isso? O do albido No caso O Supremo Do albido É esse último aqui No caso Peraí É uma diferença Esse aqui É do Omniverse Esse aqui Certo? Ah, tá Por isso que eu tô Porque assim Eu sei que já apareceu Quando ele falou aqui Do Eco Eco Supremo Eu lembro Do Eco Eco Supremo Mas É daquele Esse anterior No caso Que ele mostrou Que é Peraí Do Eco Eco Supremo Do albido Ele tem um visual Que eu acho feio Entendeu? Não é que nem O Supremacia não É o Eco Eco Supremo De Supremacia Aí ó Esse daqui eu vi Tá ligado? Eu achei ele daorinha Também quando apareceu Mas Esse que ele mostrou aqui Esse aqui Eu acho que tá maneiro também Cara Ele O rapaz que fez Essa animação aqui Essa arte Melhor dizendo Parece que Ele juntou O que apareceu Com o do albido Meio que fez uma junção No caso Esse também não ficou ruim não Cara Mas Não pareceu tão original assim Igual o do besta No caso O do besta ficou bem da hora Mas esse aqui Lembrou muito Do Supremacia Supremacia? Enfim O que não é o do albido No caso Enfim Me lembrou muito Agora esse daqui Que é do albido Sei lá Ele não tá estranho Mas Não sei Não fiz muito Com a cara dele não Então a diferença Pra A simulação Da evolução Do Eco Eco Supremo Do bem É diferente da do albido Isso é legal Porque faz essa diferença E se a gente parar Pra pensar Será que Isso tem a ver Com o que o Dereck Falou Que o Dereck Falou Que o Eco Eco Supremo Só não podia Se conar no Supremacia Por causa do bug Do Supremo Nitrix Aí ao invés O Eco Eco Supremo Do albido Ele usa Aquelas cabeças Além do lugar de disco E foi falado Que se o Eco Eco Fosse se clonar Ele ia usar os discos Entendeu? Tipo ele ia usar o disco Aí ele ia se autoclonar Através dos discos Será que talvez Deja implícito Na série Que o Eco Eco Supremo Do albido Usar a cabeça Seja Ele poder se clonar Ali Porque Não falta muito Pra ele se clonar Tem a cabeça ali Só falta o resto do corpo Entendeu? Então Comenta aí Se você acha Que é isso Ou não tem nada a ver Mas vamos falar agora Do Eco Eco Supremo De Supremacy Cara Ele é basicamente Um Thomas Shelby O cara é frio E calculista demais Olha esse trecho aqui Bem Você prometeu Tentar do meu jeito antes Pois é Eu menti Eu lembro dessa cena Ele quase mata o Kevin Mano O maluco é brabo Muito frio E calculista Ele é mais frio E calculista Gente Se por um acaso Vocês estiverem vendo isso No Youtube E perceber que eu cortei Essa parte É porque eu cortei Essa parte mesmo Porque eu achei Um pouquinho longo Essa cena Mas Quem já viu Sabe o que aconteceu De repente Eu deixo na parte Dos finalmentes Só para não dar ruim Aqui Vamos lá Do que o próprio Friagem Supremo Que a gente sabe Que o Friagem Supremo Ele é serião Porque ele chega lá No Vulcanus Dizendo que vai usar O fogo tão frio Que queima É muito da hora Mas se for comparar Com o Eco Eco Supremo Não tem condição Entendeu Ele não supera O Eco Eco Supremo Então O Ben 10 mil O espacial dele Também está bem macabra Tá bem da hora Bom Esse verde Assim mais Mais clarinho No caso Se você jogar Se você jogar ele Na floresta amazônica Ali Tu não vê Ele camufla Tá ligado Sei lá Isso é muito bom Os inimigos Cheguei até medo Quando o Ben 10 mil Virasse um bichão Desse aqui E por outro Mais ou menos importante Exatamente galera Gigante Supremo No clássico Ele foi feito Não pelo Eu Mike Ele foi o único Que não foi feito Pelo Eu Mike Ele foi feito Pelo HK Artworks Seguei ele lá No Instagram Tem muita Arte da hora De lá no Instagram Eu consegui imaginar O Gigante Supremo No clássico Sendo assim Desse mesmo jeito Aí Tudo com os quatro olhos Aí Eu só não gostei Do símbolo do Omnitrix Porque o artista Imaginou que no clássico Ele teria o mesmo símbolo Só que em vez Dos quatro travões Seria esses riscos Que ia ser um alusão Os quatro travões É pai É isso É Mas é só um detalhe Ele em si O visual dele em si Tá muito da hora E galera Vamos parar pra pensar Uma coisa Vamos raciocinar uma coisa A gente sabe que O pior cenário possível Do Ben Na forma suprema É diferente do do Albido Então No clássico Tipo Assim Assim Eu sei que foi só uma base Que o Mike pegou Pra mostrar pra mim Como é que seria Ele pegou como base Suprema do Albido Mas não faria sentido Tipo Não tem como O Jai Supremo do Bem Ser a mesma aparência Do Albido Só assim Tem um caso Que faria sentido Que era se assim Se realmente Desde o clássico Existisse A forma suprema Tipo Aparecesse lá O Ben 10 mil Virando essa forma suprema Aqui virando o Rato Supremo Por exemplo Ele seria nesse visual aqui Porque lá apareceu o primeiro Não tinha Albido Naquela época Entendeu Albido apareceu só depois Então Provavelmente O Albido fosse transformado No Rato Supremo Depois Aí seria um visual Totalmente diferente Entendeu A gente pode supor assim Mas como a gente tem uma base De que O Rato Supremo Do Albido É desse jeito aqui Então Na lógica Da simulação Diferente Do pior cenário Possível Diferente O Supremo Do Ben Seria Uma outra aparência Entendeu No clássico Assim Só no caso Assim Do Beijo Suprema E do Gigante Supremo Dá certo Eles apareciam aí Porque eles são Visuals baseados No Dual Albido Entendeu Mas os outros Eles seriam assim Um visual diferente Só que mesmo assim É só pra gente ter uma base De como seria Assim A gente imaginar Como é que seria Eles no clássico Beleza Então É isso né galera Esse foi o vídeo Comentar aí Quais que vocês mais gostaram Aí dos Ares Supremos E galera Se vocês quiserem Que as fanáticas de vocês Apareçam num vídeo Aqui do meu canal Participa lá do meu sério No Discord Vou deixar o link Na descrição Que vai ser um sério Bem da hora Vou procurar estar Interagindo ele Pelo menos uma vez Na semana Assim Por causa que Futuramente Eu vou fazer um evento Aí As melhores fanáticas Vão ser escolhidas Pra participar Do meu canal Vai aparecer no vídeo Aqui do meu canal Então tá tudo aí Na descrição A minha rede social Também O Twitter Tá na descrição Beleza E deixa aquele like Se inscreve no canal Ative o sininho Falou E tchau Valeu Bom gente Esse daí foi o Daniel Trazendo para nós Um pouco Do como seria Os Aliens No clássico No caso Os Aliens Supremos Se eles fossem Supremos no clássico Como seriam Então Eu curti o vídeo O que eu mais gostei Aqui foi o primeiro O besta no caso E aquele outro Bicho lá redondo Lá cheio de spin Que eu não sei qual é Porque ele é do Home Inverse Mas eu achei muito da hora A aparência dele Aquele que eu falei Pra vocês do Echo Ele me lembrou Já o que eu já vi Então a única diferença Que eu vi ali Era aqueles fiozinhos Então não mudou muito No geral Os designers Eles ficaram muito bons Mas só que Não pareceu Na maioria dos que apareceram Aqui Não pareceu original Tá ligado Pareceu mais Tipo Ah eu vou pegar Um pouquinho daqui Um pouquinho daqui Vou juntar Pra ficar assim Eu acho que só os original Na minha opinião mesmo Foi Assim Aquele que eu não conheço Aquele redondo Lachê de spin E o besta Isso é a minha opinião Porque eu conheço pouco Eu vi bem der Mas eu acho que não vi Nem tudo Se eu não me engano Então é isso Curti O link O link do Daniel Vai estar aí Na descrição Tá bom Isso daqui foi uma doação De um dos mitos Que estão inclusive Aqui comigo na live Se você quiser Também participar da live O link vai estar aí Na descrição Conseguimos voltar Finalmente pra Twitch Tranquilamente Vamos ver se a gente Consegue permanecer lá E é isso Gente muito obrigado Vou ficando por aqui Só vou abrir mais vídeos Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau